Olá amados, como é bom ter vocês aqui comigo. Se você gostar desse vídeo, peço que dê o seu like e se inscreva no canal para que essas mensagens de amor, paz e luz se espalhem cada vez mais. Aperte o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Gratidão, Namastê. Mensagem canalizada em 17 de julho de 2023 Mensagem de Zarkin Querida estrela do universo, o despertar é o grande momento da alma. É o regresso da consciência universal no seu lugar de guia. A humanidade está acordando de um sono profundo, a noite da ilusão. Todos estão em algum nível, sendo convidados a mudar a realidade desse planeta. Alguns ainda não acreditam que exista uma outra maneira para viver nesse plano. Acreditam que tudo aquilo que existe é aquilo que consegue ser identificado através dos cinco sentidos, ou aquilo que pode ser referido através das religiões. As pessoas que ainda dormem estão agarradas a conceitos que limitam a existência de outras possibilidades, fazendo então um ciclo sem fim, criando sempre os mesmos acontecimentos. Por muito tempo, a humanidade viveu em uma névoa de dor, onde cada sonho era apodado por ela. Aqueles que ousavam acreditar em uma possível vida feliz, era taxado como louco. A crueldade, o horror e o medo conseguiram, por algum tempo, manter a humanidade nesse estado de sono. Mas hoje, mesmo diante a cenários ainda muito difíceis, ela está fazendo a enorme façanha de começar a viver fora desses velhos esquemas de controle das sombras. Aquele que está despertando hoje, está criando os novos paradigmas que serão utilizados pelas gerações que ainda estão por vir. Estão, literalmente, criando um novo mundo. Não existe um manual de instruções para quem está despertando, mas existe uma linha guia que diz, faça diferente e confia no momento da alma. Vocês estão vivendo um momento único, onde a divindade está retornando como protagonista e os corpos de luz estão cada vez mais próximos. Estão vivendo também um momento, onde o eu maior, o eu sou, está mais ativo do que nunca. Muitas vezes, vocês ainda se perdem dentro dessa névoa de dor. Mas para vocês, o mundo não consegue ser mais o mesmo. O mundo de vocês já foi alterado de forma definitiva. E é por isso que a maioria de vocês se sentem diferentes e deslocados. E vocês estão carregando com as próprias mãos as frequências desse coletivo maravilhoso para as faixas mais elevadas. Toda galáxia está ao lado da humanidade, dando tudo aquilo que é possível ser oferecido. Quando vocês se sentirem perdidos, apenas retorne ao centro, na tranquilidade. Permitam que a paz encontre vocês dentro de um profundo respiro. Confiem, pois tudo está pronto. Dentro da presença eu sou de cada um. O amor é o soberano de um coração que vive o momento da alma. Eu te coloco dentro do meu amor e me coloco dentro do teu. Zarca Mensagem canalizada por Luciana Atorres E aí E aí E aí E aí E aí